Agora eu vou fazer um teste, é um revestimento branco, ele é 3D, alto relevo, tá vendo? Eu vou fazer só um corte superficial, igual eu fiz naquela outra peça, já achei o ponto zero do disco Depois que eu ache o ponto zero do disco, vou fazer o teste, vou dar duas voltinhas aqui Só para o disco começar a cortar o material, vou pausar aqui e vou pôr no tripé Eu tenho que cortar no tripé porque uma mão eu tenho que jogar a água e a outra segurar o botão ligado aqui Porque essa máquina não trava, tá? Eu dei um pause aqui para poder pegar o pano e limpar aqui, ó Para diminuir o tempo do vídeo, ó É característica do material, ele dá uns brinco craqueladinho bem na lateralzinha, ó Mas você vê que está dos dois lados, ó É por causa do esmalte desse aqui, é um esmaltado diferente daquele outro, sabe? Aqui, ó, aconselho que você coloque um negócio desse na sua serra mármore também, tá? Que é para evitar que quando você não tem isso aqui, a água vai lá na frente, ó Vai lá na rua Entendeu? Aí suja tudo aqui, bagunça tudo, sabe? E aí, ó, o corte está bom, viu? É que depende, o acabamento depende de material para material, tá? E vai depender do disco também O disco tem que estar balanceado, tá? Eu sei que você acompanha meu canal aí Com certeza você sabe como balancear o disco, né? Eu sei que você sabe como balancear o disco, né? Eu sei que você sabe como balancear o disco, né? Eu sei que você sabe como balancear o disco, né? Eu sei que você sabe como balancear o disco, né? Eu sei que você sabe como balancear o disco, né? Eu sei que você sabe como balancear o disco, né? Tchau.